Pois pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu e hoje trago-vos aqui uma pecinha, que a meu ver, pelo menos no rádio que eu estou à espera, a meu ver uma peça essencial para quem quer utilizar o rádio e que esse mesmo rádio esteja equilibrado. Há rádios que o ponto de apoio desse rádio já é pensado para que o rádio tenha um ponto de equilíbrio o mais correto possível, mas este rádio que é o Tarani X9, o ponto de equilíbrio dele normalmente se situa de dois ou três pontos abaixo de onde ele vai ser conectado. Assim sendo, ele já traz uma peça semelhante a esta para que esse equilíbrio do peso seja homogéneo, mas no entanto eu não gosto muito da peça original. Como tal, optei por comprar esta peça em azul, que vou fazer a decoração dos componentes todos que vou meter no rádio em azul e é uma peça em alumínio que comprei no site da Banggood por cerca de 2€. Esta peça já traz o parafuso e traz aqui uma anilha que é para depois adaptar isto ao nosso rádio. É uma peça essencial, mais uma vez repito, essencial para a colocação do rádio num ponto em que esse rádio não caia nem para a frente nem para trás, esteja equilibrado, e assim sendo, depois eu optei por a compra desta peça que facilmente vocês encontram no site da Banggood. Outra coisa que eu devo acrescentar é que esta conexão, vocês devem ter sempre um pouco de atenção a esta ligação que está aqui, porque esta ligação vai ser específica para o rádio que eu estou a comprar. Há esta conexão aqui também em vertical. Eu comprei com este formato, pelo menos com a colocação horizontal, mas também há com a colocação vertical. Depois vocês devem, antes de comprar isto, devem sempre analisar se o vosso rádio tem a peça horizontal ou se tem vertical. Independentemente se está a vertical horizontal, o Tarani, se nós abrirmos o rádio, coisa que eu não gostaria de ter que fazer, também dá para desapertar o parafuso dentro da caixa do rádio e colocar esse apoio da forma que nos for necessário. E pronto, é basicamente uma coisa simples, não tem nada a saber, uma coisa estética, mas também muito prática, que devemos comprar para a nossa Rádio X9. Um abraço a todos e bons voos!